Pegos de surpresa, Estado e Município trabalham agora para a criação de um plano emergencial de acolhimento. Por meio dele, será possível definir questões como alojamento, alimentação e encaminhamento profissional. Esse fluxo, nesse processo, o mínimo que se exige para um acolhimento digno e humanitário é que o Município e o Estado tenham um prazo razoável para se organizar e para dar esse acolhimento que, evidentemente, qualquer ser humano merece e nós, na melhor maneira possível, o faremos. Esta é a segunda vez que o Acre envia haitianos sem notificar as autoridades. Para evitar que o erro se repita, ele defende a criação de um marco regulatório. Essa questão dos imigrantes, apátria, etc., isso tem que ser trabalhado de modo sistêmico. União, Estado, Municípios. Nós temos que ter esse marco regulatório, essa lei geral nacional que nos oriente e mais do que nos orientar nas suas principais diretrizes, criando esse sistema, permite que cada ente federativo faça o seu planejamento com tempo e qualificação para que esse atendimento, primeiro, aconteça da forma certa e que essas pessoas realmente encontrem aqui o destino e o futuro que sonham. No fim do ano passado, mais de 40 haitianos chegaram à capital gaúcha vindos do Acre. Apenas nove ficaram no Rio Grande do Sul, só aqui residem cerca de 10 mil haitianos. A sociedade gaúcha tem uma característica fundamental que é a hospitalidade e isso transparece muito bem em muitas das nossas comunidades que recebem pessoas vindas de outras nações que vêm para cá em busca de oportunidade de trabalho. O fluxo migratório que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul é resultado dessa necessidade econômica e por isso eles buscam o Rio Grande do Sul. E as nossas comunidades, além de uma boa recepção, de uma boa acolhida, fazem uma integração desses migrantes culturalmente nessas comunidades e oferecem aquilo que é importante, que é a oportunidade de trabalho para essas pessoas. A data de chegada dos haitianos ainda é incerta. Já se sabe que o grande desafio do grupo será o idioma, já que a principal das quatro línguas faladas pelos haitianos é o creole. Obrigado. Obrigado.